Solta ela que eu vou ligar para a polícia. Ligar para a polícia nenhuma! Me dá isso aqui. Você quer brincar comigo? Você quer brincar comigo? É, quer? Me larga, me larga! Esse menino é meu neto! Vai ser o neto, mulher! Graça, vai embora da minha casa agora. Que isso? Que que é isso? Você tá ameaçando a avó do seu filho? Graça! O Danielson, não é o seu neto. Você tá doente, você tá fora da realidade. Você acha que ele pode substituir o filho que você perdeu, mas não. O Danielzinho é meu! Meu filho! Ele não tem nada a ver com você! O que tá acontecendo, Graça? Nós sempre fomos amigas. Amigas, coisa nenhuma! Eu sou capaz de tudo para proteger o meu filho. De mim? Eu viro uma leona. Mas eu não vou fazer mal a ele. Jonathan, liga para a polícia. Não, não, Graça. Por favor, deixa eu levar o neto. Daqui, fica longe do meu filho. Tá acontecendo uma tentativa de sequestro aqui. Eu vou, mas eu não vou desistir do meu neto. Eu não vou! Eu não vou!